Meia Rapos Niga de cena que eu era muito fraco no tempo que o grupo não tinha esse flow Hoje ele dizia que um gajo é maluco por causa do toque eu demonstro noções We não lembraram quando lhe dizia que um dia diriam que um gajo é melhor Hoje me vejo pulando no palco dizendo que o fraco já não superou Hoje eu tô farto de lançar hit depois sou desencrenado na cruz Niga me subestimaram e agora eu já queria se fazer the true Niga falso, todos já sabem que a gang aqui já tá muito full Niga que me pedi fit, mas foste o primeiro a dizer que eu não fui Pro niga fast é porque mano tu aboli Já tô muito acima, nunca vás me ver a cair Bem longe do poço, mas não sei que eu consegui Já não sinto sono pra mostrar que sou foi ruim Eu tô focado, bitch, dream de puta ser rich Não pausou com o nigga snitch Subestimado daqui de Utah com a clique Cabeça erguida todo dia levantando cedo Hoje eles já perguntam mano qual é o teu segredo Não tenho medo, eu não me rendo Eu chamo de fraco, tô me cagando Compa na estrada, de madrugada Foco no honro que não entrega nada Langarrã, já sempre aprendo Mano, eu pratico, eu vou cair e levantar Sempre com falha, mãe não tem nada Subestimado desde o puto dizem nem ia conseguir Mundo e mano hoje em dia também querem estar aqui Tô focado, eu tô aboli Eu não sou em desistir Hoje gasto tipo um cota enquanto muito lá me embota Tipo de mano que fala mal Eu acho isso anormal Eles pensaram que fiquem mal Cara trancada no meu quintal Sou o meu único rival Competição não há nem bem Nem que eu fosse a perder Falendo é mano que eu não fazer Neto a baby a gemer, tá tremendo, tá caio gay Yeah, meia recordante Até o fim do mundo é nóis aqui Agradecer a todos que participaram do nosso EP Niga disseram que eu era bem fraco No tempo que o grupo não tinha esse flow Hoje ele dizia que um gajo é maluco Por causa do toque eu demonstro nos sons We não ligaram quando lhe dizia Que um dia diriam que um gajo é melhor Hoje me vejam pulando no palco Dizendo que o fraco já nos superou Hoje eu tô farto de lançar hit Depois só dizia que nada me acruia Niga me subestimaram E agora eu já que nem se faz a destruia Niga falso, todos já sabem que a gang aqui Já dá muito fluia Niga que me pede fit Mas foste o primeiro a dizer que eu não fui Uh, pro niga fast É porque mano, eu tô a bullying Já tô muito acima Nunca vás me ver a cair Bem longe do poço Mas não sei que eu consegui Já não sinto sono Pra mostrar que sou black queen Like you got the hit though Like you got the hit though Legenda por Sônia Ruberti